A seleção dos 10 homens está emparelhadíssima! Por um tanto, menos está definida! Ainda tem muita quarta para passar da cabeça do rei! Vamos lá agora com a Redia! A Redia Guri que vai levando! Vai fazendo um bom trabalho, velho! Vamos ajeitando, porque é com você quem sabe! Quem sabe agora! Aí vai chegando já para a terceira baliza! Vai preparando para a terceira baliza! Vai levando para a quarta baliza! Vai levando para a terceira baliza! Vai levando para a quarta baliza! Vai chegar na quarta baliza! É o clé que vem agora para o centro! É o projeto de pista! É o clé que vem agora para o Colorado! Vamos levar na Redia aí! Não desista que ainda pode estar! Ainda está bem! Ainda está bem! Ainda está bem! Você só tem uma intriga direta com o reloginho que está na minha nova e verde aqui do seu jogador! É o que é novo! Vamos lá ver o próximo da região da Redia Guri que vai encerrar sua prova agora! E olha! Vai levar uma branca, meu grusinho!